Tem uma coisa que eu tô pensando muito esses dias, que é sobre compromisso. Parece que a grande questão hoje, pra todo mundo que consegue criar a sua própria vida, desenvolver mais felicidade no seu dia a dia, empreendedores, profissionais liberais, ou mesmo ser feliz dentro de uma empresa, tem a ver com o que você consegue se comprometer. Você consegue se comprometer com uma causa, com uma pessoa, com um relacionamento, com uma comunidade, com um planeta, com uma missão, com uma inquietação. Você consegue assumir um compromisso, se entender parte desse compromisso. Isso tem ficado muito, muito na minha cabeça. E eu acho que é uma boa coisa pra se pensar. Às vezes você tá aí se sentindo sozinho, e só quando você decide se comprometer com algo, se entrega pra essa coisa, que essa coisa vai te abraçar, e que você vai poder se sentir parte. Então, com o que nós conseguimos nos comprometer? Fica esse pensamento pra hoje. Fica esse pensamento? Fica esse pensamento pra hoje. Fica em boa coisa. FICA?